Olá, estamos começando mais um giro musical aqui pelo canal Quixadar Music O canal Quixadar Music é capaz de divulgar artistas da terra da cidade de Quixadar e de outras cidades Então o Negão dos Teclados deu um giro na ABB de Quixadar ontem, forró da gente na ABB de Quixadar, viu? O grupo Pé de Serra, viu? Os instrumentos são sanfona, zabumba e triângulo e guitarra, viu? E meu amigo Ozerli, cantor, grande música aqui da cidade de Quixadar, meu amigo Ozerli já passou por vários grupos Por várias bandas aqui na cidade de Quixadar e ele está agora nesse grupo, forró da gente da cidade de Quixadar Ontem na ABB de Quixadar eu conferi, estive na ABB, deu um giro musical, fiz um giro musical com esse grupo Show de bola, o safoneiro, muito bom o safoneiro, todos, né? Mas o safoneiro é a primeira, viu? Então, a mulher, a esposa do Zabumbeiro toca triângulo também, viu? Então estamos começando mais um giro musical aqui pelo canal Quixadar Music, né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê seu like, né? Assina, ativa o sininho para as notificações chegarem no seu celular, no seu smartphone Então, confira comigo aqui na tela, forró da gente na ABB de Quixadar com o nosso amigo Ozerli, cantor Confira comigo aqui na tela, ó Quebrou, 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 quebrou Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem começou a envelhecer Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem começou a envelhecer Quebrou, 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 quebrou Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem começou a envelhecer Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem começou a envelhecer Que a do bem quebrou, 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 quebrou Que a do bem quebrou, 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 quebrou Onde o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem quebrou, quebrou, quebrou Olha o vermelho no meio do salão, com a família descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, que a do bem começou a envelhecer Que a do bem quebrou, 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 quebrou Que a do bem quebrou, 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 quebrou